Desde que foi lançado, o Concurso Público Nacional Unificado ganhou o apelido de Enem dos Concursos. Isso porque é o maior processo seletivo para servidores públicos da história do país. São 6.640 vagas para 21 órgãos do governo federal, um total de 2.100.000 inscritos. Provas realizadas em 228 municípios de todas as regiões brasileiras e 210.000 pessoas trabalhando na aplicação. Logo pela manhã, o presidente Lula visitou a Central de Operações do Concurso Público Nacional Unificado, na sede da Data Preve, em Brasília. Ele falou sobre a organização das provas e destacou a importância da diversidade, uma das marcas desse concurso. A diversidade vai ser excepcional, o resultado, eu espero que seja extraordinário, que a gente tenha muita gente para mostrar a diversidade brasileira. E dizer para vocês que para mim é uma alegria saber que a gente está inovando de verdade no jeito de contratar gente nesse país. Ou seja, nós precisamos adequar a máquina pública ao século XXI. Toda a logística para a entrega das provas ficou por conta dos Correios, com apoio das Polícias Federal e Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Secretarias Estaduais de Segurança e Ministério da Justiça e Segurança Pública. E em todo o país, os portões foram abertos às sete e meia da manhã, horário de Brasília. Os candidatos realizaram as provas de conhecimentos gerais e discursiva para nível superior e português e redação para nível médio. Eu achei bem tranquila, na verdade, essa primeira prova. Ela foi curtinha, teve uma redação no final, bem parecida com o estilo do Enem. Achei que a prova está no nível razoável e para conseguir a vaga vai ter que atingir uma nota bastante alta. O tema da redação foi um tema bem pesado. Falou sobre o sistema prisional e algumas questões relacionadas aos agentes prisionais e aos presos. Essa primeira parte, porque eu vou fazer tanto na manhã como na tarde, essa primeira parte foi bem tranquila, foi bem rápida. Achei que ia ser mais difícil, mas tinha bastante pergunta de política, na parte de política mesmo. Eu estou bem confiante, estou esperando um bom resultado, pelo menos eu espero que eu fui bem. A primeira etapa terminou às 11h30 da manhã e à 1h da tarde era preciso o estar de volta. Mais uma inovação do CNPU, a prova em dois turnos. Cinco e meia da tarde e fim de prova para o grupo de nível intermediário que respondeu questões sobre direito, matemática e realidade. E seis da tarde, horário limite para os candidatos de nível superior que fizeram provas de conhecimentos específicos. Veio as coisas que eu achava que iam cair, mas tinha algumas questões mais técnicas, principalmente a redação que foi mais puxada, assim, acho que deu uma dificultada. Estava um pouco cansativo. Estava tudo dentro do escopo, mas foi bem cansativo. Eu peguei muita coisa que não era muito da minha área, que eu sou de relações internacionais, era muita coisa de economia, então, um pouco perdi da parte da escrita, mas quem sabe, né? No período da manhã eu achei mais fácil, né? O da tarde, já da parte mais específica, já foi bem, necessitava mais de conhecimento, mais específico mesmo das áreas, né? O balanço do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é o responsável pelo concurso nacional, é positivo. Não houve intercorrências consideradas sérias, mesmo com mais de 3.500 locais de provas. Dos 2 milhões e 100 mil inscritos, cerca de 1 milhão de pessoas fizeram as provas, uma abstenção esperada para um concurso desse tamanho. Em torno de 500 pessoas foram eliminadas por problemas durante a prova, um percentual de 0,05%. O CNU só não registrou inscrições em 10 municípios e 400 mil candidatos participaram do processo seletivo por meio das cotas. A gente está muito feliz com a realização dessa prova, que a gente conseguiu o nosso grande objetivo, que era levar esse concurso público a todo o Brasil. A gente conseguiu essa realização, todas as cidades, acho que as provas aconteceram sem nenhuma grande intercorrência, foi correr tudo bem. A gente tinha, o nosso grande objetivo em fazer essa prova, né? Com essa dimensão, né? Atendendo, chegando ao Brasil inteiro, era mudar a cara do Serviço Público Brasileiro e ter o Serviço Público cada vez mais com a cara do Brasil. Esse foi o nosso grande objetivo desde o início, quando a gente tomou essa decisão, e a gente está muito feliz que a gente conseguiu realizar a prova. O ministro da Advocacia-Geral da União elogiou todo o processo de realização do concurso público nacional unificado. A AGU participou do novo modelo e vai preencher 400 vagas com os candidatos aprovados. Da parte da Advocacia-Geral da União, nós temos muita segurança da correção e adequação da aplicação da prova à luz do edital. Então, o resultado que a gente vê é o resultado de muito êxito. Parabéns a toda a equipe do Ministério da Gestão, que desenhou e se empenhou, se dedicou a este concurso, que de fato está democratizando o acesso ao serviço público brasileiro. E aí Obrigado.